A Cris Borg postou um vídeo muito interessante aqui no seu canal do YouTube mostrando os bastidores da sua pior noite de trabalho nos últimos 13 anos e dois detalhes específicos saltam aos olhos um, a forma grandiosa e até generosa com que ela lida com a derrota e o momento da Amanda Nunes viu muita gente inclusive criticando, citando um possível conformismo um suposto alívio por ter tirado tantos anos de invencibilidade o posto de melhor lutadora da história ou até mesmo tentar se livrar da relação conturbada com o UFC mas quando você entende como um atleta desse nível opera pra mim transparece mais o respeito e a inteligência emocional de você lidar de uma forma positiva, racional com o revés e não sucumbir ao luto o segundo ponto interessante é o diálogo com a bicampeã olímpica e amiga pessoal Clarissa Shields a moça de 23 anos invicta em 8 lutas profissionais de boxe tava atônita, não acreditando no que tinha acabado de ver e comeu ciborgue no esporro que porra foi essa? não estou nem brava pela derrota, estou brava porque você sabe boxear não deveria ter ido apenas pra brigar, por que fez isso? não, você troca jab comigo porra jabbeia aquela baixinha, que porra foi essa? declaração que vai exatamente de encontro com a minha análise pós-luta e também eu reforcei esse ponto de vista no meu vídeo sobre o futuro da ciborgue vocês podem ver clicando aqui em cima de que Kris, que sempre foi muito dominante acabou cega pela raiva, tomada pelo calor do momento ao ser atingida e acabou sugada pra uma briga franca contra uma atleta com também mãos muito pesadas deixando o vídeo de lado, outro ponto curioso pra dizer o mínimo é o fato de que após a derrota de Kris Ciborgue o UFC simplesmente limou o ranking da categoria feminina até 66kg do seu site oficial por mais que a sua categoria só tenha oficialmente contratadas ela e a Megan Anderson e todas as outras meninas que se aventuraram com 66kg estão integradas à divisão até 61kg é um prato cheio para os conspiracionistas afinal, o que aconteceu recentemente quando um campeão dominante de uma categoria impopular foi derrotado? a gente viu o UFC se livrando de Demetrio Johnson o homem que mais vezes defendeu cinturões do UFC e a categoria até 57kg muito provavelmente será dissolvida assim que TJ de Lashaw enfrentar Henry Serrudo nesse caso, Kris ainda foi nocauteada no primeiro round tem só mais uma luta no contrato atual e um longo histórico de críticas à empresa e insatisfações chegando a dizer que seu futuro era longe do UFC enquanto ela estava vencendo tinha essa áurea de imbatível que também é parte da explicação do seu sucesso comercial a tolerava mas pela falta de vontade de construírem uma categoria sustentável em torno dela eu não ficaria chocado se já liberassem Kris e Borg do contrato ou dessem uma luta qualquer a ela para encerrar a divisão e mandar um até nunca mais a Kris nesse cenário caótico que eu estou propondo ainda assim Kris faturou milhões no UFC mais do que teria faturado em qualquer outro evento e certamente seria fisgada pelo ex-patrão dos tempos de Strikeforce Scott Coker para disputar o cinturão feminino até 66kg do Bellator contra a Julia Budd olhando pelo copo meio cheio vai lembrar que o UFC abriu uma divisão inteira só para ela exatamente porque ela dá retorno e sempre a tratou como destaque vai ver que foi só um erro aí no site oficial se ela vai ou fica são outros 500 mas a julgar pelo vídeo Kris parece em paz com o resultado do UFC 232 já quer revanche e se for para outro lugar certamente a gente vai acompanhar os passos dessa fera mas como sempre pessoal esses são apenas os meus dois centavos o que vocês acham aí sobre o futuro da Kris comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha 2019 será muito forte aqui no sexto round fiquem conosco um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau